Aonde eu estou? Quanta gente! E vocês aí, querem ser meus amigos? Sim? Ai, eu nunca tive tantos amigos! Eu sou a... Ah, bem... Eu já fui a... Agora eu sou a Tica! Esse aqui é o Sr. Cupcake! Ele não fala muito... Não deixa o incidente... Mas eu não gosto de falar sobre incidente! Eu não quero lembrar das coisas horríveis que aquele homem fez! Eu ainda consigo ouvir a voz dele! Não! 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 Ai, desculpa! Não foi por querer, sabe? É que eu fiquei nervosa! Mas tudo bem! Pois agora eu tenho vocês como amigos! E nós vamos ser amigos até sempre! E 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 sempre! Obrigado.